Prosseguimos agora com Fernando Amaral, Chairman do Sendys Group, que vai estar connosco para nos falar sobre o papel da gestão e tecnologia neste contexto de recuperação das empresas. Fernando Amaral é coautor do livro Esperança e Reinvenção, Ideias para o Portugal do Futuro, editado este ano. Estudou na Universidade Católica, fez grande parte do seu percurso profissional na Capgemini e integrou há 11 anos o atual Sendys Group, que se dedica a soluções de software de gestão. Começava por agradecer o convite para estar aqui hoje presente. Conforme já referido, sou presidente do Sendys Group. O Sendys Group é uma entidade que agrega empresas de base tecnológica. Fizemos este ano projetos em 87 países. e temos escritórios também em 6 países diferentes. Vamos então àquilo que me trouxe aqui hoje, que é falar um pouco do que trouxe a pandemia às empresas. Vão perceber facilmente que tenho algumas certezas e muitas dúvidas e é isto mesmo que vou partilhar convosco. O que é que trouxe a pandemia às empresas? Trouxe, essencialmente, ou aquilo que nós podemos classificar numa única palavra, muita incerteza. Imprevisibilidade, disrupção, possivelmente o maior desafio das nossas vidas foi isto que a pandemia trouxe às nossas vidas profissionais e também às nossas vidas pessoal. Esta incerteza que vivemos neste momento traz muitas dificuldades às organizações, muita volatilidade. Temos de ter uma capacidade muito difícil de conseguir, que é de antever o futuro, porque o que nós sentimos neste momento é uma grande dificuldade em nós conseguirmos. Nós queremos administrar as nossas organizações com base em previsões feitas num tempo relativamente curto, quando falamos de meses, mas é preciso também não esquecer, e este vai ser um dos pilares desta minha apresentação, ver o papel que a tecnologia pode ter neste momento determinante da nossa existência. Portanto, olhar para isto como uma oportunidade, porque nem tudo o que é mau é só mau, nem tudo o que é bom só traz coisas boas. Portanto, olhar para um momento que não é um dos momentos mais felizes de certeza absoluta, mas que também é uma oportunidade que nós temos para fazer algo diferente. Eu começava por fazer uma pequena caracterização daquilo que é o nosso tecido empresarial. E é preciso não esquecer, todos nós temos isto consciente, mas 96.1% das organizações em Portugal são microempresas, mais 4% representam pequenas e médias empresas. O que quer dizer que cerca de 99% das empresas são pequenas e microempresas. E portanto, as grandes representam só 0.1%, o que é sintomático também da realidade que temos no tecido empresarial português. Destas empresas, e falamos daquelas que têm mais do que 250 empregados, só 45% trabalha com comércio eletrónico. E também realçar uma posição muito modesta que temos no Índice Europeu de Economia e Sociedade Digital, em que ocupamos a 19ª posição. Portanto, tudo isto são números muito modestos, mas é a realidade que temos. Acrescentando ainda que, quando olhamos para este tecido empresarial português, também temos que falar das pessoas e o que são as pessoas. 55% dos gestores em Portugal não têm ensino secundário e 43% dos trabalhadores não têm o 9º ano de escolaridade. E portanto, nós estamos sem dúvida na cauda da Europa, juntamente com Malta, com Espanha, com Grécia, com Itália. E portanto, um dos maiores desafios que nós temos é também aqui na área dos recursos humanos. E portanto, nós há alguns anos que já andamos a tentar disputar, ou nos últimos anos, até este momento da pandemia, andamos a disputar a centralidade do empreendedorismo europeu, com muitos eventos também em Portugal, em Lisboa, muito em Lisboa. E também temos projetos que têm sido projetos de sucesso, como o Simplex, como a Via Verde. E portanto, é aqui que nós temos que centrar toda a nossa atenção para, ou esta é a realidade que nós temos para enfrentar esta pandemia. Tendo aqui enquadrado a realidade, há que olhar também em termos de investimento para aquilo que aconteceu nos últimos anos. Concordo-se ou não, o grande investimento da IT nas PMEs, e é essencialmente PMEs que falamos, porque essas já vimos, representam a maior fatia de empresas em Portugal, tem sido um investimento de resposta ao fisco, à autoridade fiscal. E portanto, isso tem alavancado as empresas para patamares superiores, e depois tem aqui um efeito um pouco colateral, que é o incremento também na qualidade de gestão, porque ao estarmos a otimizar uma série de processos para dar resposta ao fisco, consequentemente também estamos a incrementar a qualidade da gestão nas empresas. Mas nunca perdendo de vista um facto que é extremamente importante. As ferramentas tecnológicas usadas nas empresas têm, em média, 10 anos ou mais. E portanto, esta é uma das grandes debilidades, aliás, o próprio Covid veio expor algumas destas debilidades, esta é uma das grandes debilidades que nós temos nos nossos sistemas de informação nas empresas em Portugal. Portanto, temos aqui um choque tecnológico enorme, mas também temos aqui uma oportunidade também muito grande para fazer um reset, para haver aqui um choque tecnológico e para aproveitar este momento para passar para um patamar diferente nas organizações. Aquelas que, obviamente, sobreviverem, porque, como é do conhecimento de todos nós, infelizmente há muitas empresas que, nesta altura, não vão conseguir sobreviver ou ultrapassar este momento que vivemos. É, portanto, um momento único, eu já o classifiquei como, se calhar, o maior desafio das nossas vidas, mas nós sabemos que os portugueses, nós temos uma vocação extremamente empreendedora. Diz-se muitas vezes, Portugal está na cauda da Europa, está geograficamente no fundo da Europa, mas, se olharmos para o planeta, se olharmos para o mundo, nós estamos no centro da Europa. Nós somos uma excelente plataforma por razões históricas, políticas, nós estamos no centro do mundo e, portanto, fazemos uma excelente plataforma entre aquilo que é a Europa e aquilo que é o Hemisfério Sul, falamos de América Latina e África. E, portanto, temos aqui também uma oportunidade para aproveitar este nosso posicionamento para poder alavancar os negócios e aproveitar este momento melhor no futuro. Até, por aliás, como temos feito no passado, mas aproveitá-lo ainda mais à frente. Importante nisto é o que todos nós já ouvimos falar, vem aí a bazuca, a tal ajuda financeira que as empresas vão receber. Esperemos, todos nós, que esse dinheiro seja utilizado da forma mais correta e um dos fatores que eu considero a forma mais correta é, sem dúvida, investi-lo em tecnologia. Estes apoios são necessários porque as empresas sozinhas não vão conseguir ultrapassar este momento e, portanto, é importante saber utilizar esta ajuda que ainda não se sabe bem quando se vai iniciar, mas que é de extrema importância, principalmente para o papel determinante que eu acho que a tecnologia vai ter nos tempos mais próximos nas nossas organizações. E, portanto, é preciso entender como é que vamos ultrapassar, em alguns casos, como é que vamos sobreviver a este momento, a toda esta situação pandémica e, portanto, desde logo a transformação digital que muitas organizações vão ter que ser sujeitas, o reforço nas competências, nos recursos humanos, o teletrabalho, que, ao contrário, e isto vamos ver aqui mais à frente com algum detalhe, é algo que veio para ficar, não é uma situação específica que tenha acontecido só para este momento e no que diz respeito à pandemia, ferramentas de apoio à tomada de decisão, portanto, tudo isto são momentos e são interações que vamos ter que gerir para ter sucesso mais à frente. Costuma-se dizer que aquilo que não pode ser gerido não pode ser melhorado, nós temos que ter consciência do que é que temos, das dificuldades que temos, como é que as ultrapassamos, como é que as resolvemos, qual a estratégia que montamos, quanto melhor conhecemos os nossos negócios, melhores são as nossas decisões e, portanto, vamos ter que usar tudo de melhor, e aqui também a tal componente de recursos humanos é extremamente importante, mas vamos ter que utilizar o nosso melhor para chegar ao momento que tanto desejamos, que é a ultrapassagem destes momentos difíceis. Vector-chave para o futuro, ou aquilo que eu considero que são os principais fatores que irão fazer a diferença nos tempos mais próximos. Desde logo, o teletrabalho. O teletrabalho, como eu já referi, não veio para... Não é uma moda, não é algo que muitos de nós já experimentámos no passado de uma forma muito tímida. Aliás, há um estudo nos Estados Unidos, feito nos Estados Unidos, que diz que na última década o teletrabalho aumentou 115%. Eu costumo dizer que nós, aquilo que andámos a fazer de uma forma muito tímida, fomos empurrados de uma forma muito agressiva para o fazer em poucas semanas, em poucos dias, aquilo que não fomos capazes de fazer nos últimos anos. O teletrabalho é uma dessas situações. Preciso não esquecer, é preciso não esquecer um número, que é um número muito importante, só 58% das empresas laboraram em Portugal, laboraram em altura de confinamento. Portanto, este número é um número enorme, e se tivermos em consideração que desses 58%, 30% eram microempresas, temos 93 empresas, eram grandes empresas. É preciso não esquecer que estes 93% representam 0,1% das empresas em Portugal. Portanto, estamos a falar de números muito reduzidos e que temos que ter em consideração. E quando eu digo que o teletrabalho veio para ficar, há uma expectativa, já vi uma série de estudos que referem a isto mesmo, no futuro nós vamos trabalhar sensivelmente 3 dias em casa, em 5 dias úteis da semana. Há uma frase de Gary Kelly que eu gosto imenso, que eu acho que é muito apropriada para o momento, e eu vou atrever-me a lê-la, que diz, se a mudança é mais rápida no exterior do que no interior da empresa, temos de nos preocupar. O que está em causa é o futuro, e se não o mudamos, não o teremos. Isto é muito simples de entender, se as coisas lá fora acontecerem mais rápido do que aquilo que eu consigo mudar cá dentro, estamos fora. Portanto, temos de ser muito rápidos a atuar e a fazer aquilo que temos de fazer. Para isso, é importante ter uma liderança forte. É mais fácil de seguir alguém que nós sentimos que sabe para onde quer ir, o que quer fazer. Estas pessoas são fáceis de seguir. E, portanto, para envolvermos as pessoas que estão connosco num determinado projeto, é importante que esta liderança seja muito clara e evidente, que tenha uma visão muito própria, e assim conseguimos envolver as pessoas, pedir às pessoas novos desafios para o lado, para cima, para fazer outras coisas, ter uma retenção de talento que é extremamente importante e trabalharmos todos em conjunto para uma solução mais eficaz. Outro ponto essencial é a questão das comunicações. As comunicações, hoje em dia, estão na base de tudo. Nós não nos imaginamos a viver sem eletricidade, tal como não nos imaginamos a viver sem comunicações. As comunicações são essenciais, até porque delas dependem toda a tecnologia. A velocidade em que as coisas acontecem, a transformação digital, uma melhor qualidade. Hoje não temos um problema de quantidade de informação, temos um problema de qualidade da informação. As melhores decisões são tomadas de forma mais correta. E é preciso também, quando falamos num mundo novo, nós vamos viver num mundo com menos reuniões locais, com menos viagens e, portanto, com um mundo muito diferente, em que a preocupação, por exemplo, da pegada ecológica, hoje em dia, é muito superior. O mundo que nós vamos ficar depois de pandemia é um mundo muito diferente daquilo que existia antes da pandemia. E, portanto, estes são pontos essenciais. Outro ponto essencial é a cibersegurança, que está muito ligada à tecnologia. Bem sei que o ano de 2020 foi um ano diferente, foi um ano que muitos de nós trabalhou a partir de casa, mas é também um ano em que houve cinco vezes mais ataques, ciberataques, em 2020, comparando com 2019. E estes ciberataques corresponderam a 10% de empresas que abriram falência e 25% das empresas que declararam insolvência. E, portanto, são números preocupantes, são números que nos traduzem uma tendência preocupante, mas ainda mais preocupante é o número que temos para 2021, em que temos uma previsão de um custo global de ciberataques. Portanto, os ciberataques vão gerar um custo de 6 trilhões de dólares. Portanto, é um número assustador que nós temos de ter em consideração, principalmente se tivermos em consideração também que 72% das pessoas que fazem as coisas de uma determinada maneira sabem que não é a forma correta de o fazer, mas mesmo assim vão continuar ou continuam a fazê-lo daquela maneira. E, portanto, também há aqui uma preocupação que as pessoas, os indivíduos têm que ter para mudar a sua forma de trabalhar, quando com muita facilidade nós utilizamos computadores pessoais para trabalhar com coisas da empresa, utilizamos ferramentas de ensino da empresa para trabalhar com coisas pessoais, e, portanto, temos que ter mais organização na forma como nos vamos olhar para o futuro e também na forma como vamos considerar o teletrabalho. Ainda outro fator de diferenciação são os sistemas de informação das empresas. Portanto, quando nós olhamos para uma empresa, e isto para muitos de vós que me estão a ouvir, não será novidade de certeza absoluta, mas é preciso não esquecer aquela caracterização que eu fiz no início, em que 99% do tecido empresarial em Portugal são PMEs, há muitas empresas em que questões como BPM, CRM, gestão documental, ainda são novidade. E, portanto, nós hoje em dia trabalhamos num mundo em que há um documento que pode ser produzido em Lisboa, pode ser aprovado em São Paulo e pode ser pago em Maputo. E isto só se consegue fazer com sistemas de informação capazes, usando metodologias de trabalho que permitam a sua utilização desta forma. Vamos agora para o exercício que é o exercício mais simples de todos, que é falar do futuro. O que é que temos que fazer? Eu dividi o futuro em dois momentos diferentes. Um primeiro momento, que é o imediato, aquilo que já devia ter começado ontem, e quando estamos aqui a dar a extrema importância à tecnologia para a resolução ou para a ultrapassagem, para ultrapassar este momento menos bom, a questão da digitalização e dos recursos humanos são duas situações que têm uma importância muito grande no momento atual e que temos que dar muita atenção a estes fatores. E, portanto, com isto, mudando as pessoas, usando a tecnologia, portanto, usando principalmente, ou começando por aqui, é algo que temos que fazer de imediato, até porque os pontos que eu falei anteriormente, todos eles se refletem nestes dois pontos. Para terminar, partilho convosco uma frase que eu gosto imenso de Almada Negreiros que reflete exatamente o momento atual que temos. Nós sabemos todos o que é que temos que fazer, sabemos para onde queremos ir e isso é comum a todos nós, mas só falta o mais importante, que é fazer mesmo o que temos que fazer. Muito obrigado.